Eu quero correr na rodar Ai meu Deus Eu já vejo que eu tenho sempre uma maníca Estou com o palco. Estou com o palco. Aqui é o corpo e o fibrin, que se encaixar no corpo. É isso que vamos continuar em laboratório. Uma vai ter uma limitação de estabilidade. no incro. O que tem cítrat naqui, tem cítrat naqui, tem cítrat naqui. O que vai ser nativo. Estou com a bolsa.